Olá cambada, venho hoje lhes fazer um review de um produto que comprei recentemente o Tablet TF74W. As imagens não estão muito nítidas mas, vamos prosseguir assim mesmo. Vemos agora o TF74W rodando Need for Speed Carbon no máximo. Note, que eu uso um Rubo USB com teclado e mouse para controlar o jogo pois, o Tablet possui somente uma porta USB. Este é o Tablet em funcionamento na área de trabalho, executando o programa espécie. Este equipamento barra o meu desktop, HP Compact com processador, Atom 64 bits, de 2000 MHz, dual-core com 2 GB, RAM DDR2. Vamos abrir o OEI, que é uma ferramenta que, calcula a nota do PC, como o Windows 7 e o Windows 8 faziam. As notas desse equipamento agradam, vendo que, é um equipamento de R$ 230,00. Vamos agora ver a note, de meu HP Compact e comparar com a do TF74W. O TF74W só perde na memória, e no vídeo, pois, o meu Compact tem uma, placa de vídeo GeForce 210. Vale ressaltar também, que o TF74W tem um HDMMC, que é quase um ECS de só que uns, 30% mais lento. O Windows azul representa, do Windows para ir à área metrô ou plug, representa a entrada de fone de ouvido, e o USB, é a entrada e saída da porta USB do tablet. Outros reviews desse tablet em breve. Esse é um canal de várias coisas, inclusive de jogos. Clique no ícone do GTA que aparece em sua tela, e veja uma série original de San Andreas Multiplier. Obrigado por assistir a essa jossa.